Olá, alunos! Como vai? Esse é o professor Carlos de novo. Vamos começar a nossa aula de número 29. Mas antes, aqueles recados importantes para a gente poder relembrar. Dá uma olhada comigo aqui, olha só. Não esqueçam de realizar as atividades no Classroom para marcar sua presença. É justamente aquele link que aparece lá como atividade obrigatória. Fez a atividade, enviou presença computada, tá bom? Dúvidas? Entre em contato com o professor de vocês lá no mural, que o professor sempre vai estar à disposição no período da aula de vocês, tá bom? E entrar em contato com a escola para a galera que está pegando as trilhas pedagógicas lá e depois, inclusive, para poder devolver. Veja direitinho o horário, tudo certinho para evitar aglomeração e ficar tudo bem, ok? Vamos lembrar o que a gente falou na aula passada? Na aula passada, a gente falou sobre erros, cometer erros. E a gente começou a falar sobre a voz passiva. Para hoje, não se preocupem porque nós vamos continuar falando sobre a voz passiva, praticar um pouco mais. tanto que o nosso título aqui, né, é um título na voz passiva, olha, someone ate the cookies, the cookies were eaten, né? Que alguém comeu os biscoitos, os biscoitos foram comidos. Então, a gente tem uma estrutura bem de voz passiva aqui também, né? E no meio desse assunto, a gente vai falar um pouco sobre invenções. Então, vamos começar aqui, olha só. No nosso warm-up, number one. Do you happen to know when the items below were invented? Por um acaso, você sabe quando que esses itens aqui foram inventados? Então, nós temos aqui telefone, lâmpada, micro-ondas e a internet. E aqui no canto, nós temos os anos 1960, 1947, 1672 e 1969, ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem chutar, se for o caso, não tem problema. Ou então, de acordo com a sua curiosidade, dá uma pesquisada aí rapidinho. Bora lá! E aí 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 Númerелю que não seja tão cognata assim, que talvez seja nova, é o último aqui, ó, microwave, que significa micro-ondas. As outras são todas cognatas, beleza? Então, você vai ler com calma, tá? E vai colocar aí no caderno de vocês qual é a invenção que eles estão falando. Eu vou evitar a tradução também, ó. I can communicate with people very fast and find any information I need. Foi o que ela disse. E o rapaz. I work all day and I can heat my food up very fast with this invention. Então, assim, não quero traduzir, tá? Temos palavras parecidas com português. Aquela que você não sabe, procura no dicionário também se preciso for e escreva quais são as invenções. Bora lá. Tchau. 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 Então, o que a primeira moça que disse, ela disse que ela consegue se comunicar muito rápido e conseguir qualquer informação que ela precise. The internet. Então, a invenção que ela está falando é justamente a internet. O nosso colega aqui do lado agora, ele falou que ele trabalha o dia inteiro e que com essa invenção ele consegue esquentar a comida dele rápido, né? Microwave. Beleza? Alright. Temos aqui mais outras duas pessoas, tá? Temos um rapaz e uma moça. E o rapaz fala assim, ó. Talvez a única palavra que eu vou falar aqui em português seria a palavra devices, que significa aparelhos eletrônicos de um modo geral. Mas o resto é por conta de vocês, hein? E aqui do lado, ó. I use it to call my parents who live in another city. Só vou traduzir a palavra another. Outra. Em uma outra. Beleza? Também não vou dar mais resposta, não vou falar mais nada, senão eu acabo dando a resposta para vocês. Vamos lá fazer então? Tchau. 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 Então as nossas respostas aqui são, vejam comigo. O nosso amigo aqui, ó, ele fala que essa mudança, perdão, que essa invenção mudou o mundo e que graças a essa invenção a gente consegue usar os nossos aparelhos, electricity, a eletricidade. E a menina ali, ela fala que ela usa essa invenção para falar com os pais que moram numa outra cidade. Telephone. Ok? Alright. Before reading, antes da leitura do nosso texto, dê uma olhada aqui, ó. Look at the images and answer. What do they have in common? Eu quero que você olhe as duas imagens que a gente tem aqui. Nós temos um micro-ondas e um avião, né? O que elas têm em comum? Alternativa A, B ou C. São elas. Nothing, nada. B, they were invented together, foram inventados juntos. Ou letra C. The way one heat up food, the other can be detected. Aqui está falando que a maneira como que um, uma das invenções, aquece o alimento, aviões podem ser detectados. Number two. Match the word's meanings. Eu quero que você marque o significado das palavras. Enemy, aircraft. Eu tenho aqui as palavras plain and not friends. Se eu der a tradução para vocês, é que eu dou a resposta. Dicionário na mão. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Então, as nossas respostas aqui do nosso exercício. Vamos ver aqui, ó. Eu tinha perguntado sobre o que aquelas duas imagens aqui, o micro-ondas e a aeronave, tinham em comum. A resposta certa é justamente a letra C, que diz o seguinte, né? A maneira como a comida era aquecida por um, a aeronave poderia ser detectada. Já, já eu vou falar sobre o que isso se trata, tá bom? E a número dois, eu tinha pedido, essas duas palavras aqui da letra A e da letra B estão no nosso texto. Eu tinha pedido para que vocês marcassem um significado. Enemy, not friends, inimigos, ou seja, não são amigos. And aircraft and planes são sinônimos. Aeronaves, aviões. Beleza? Agora sim o nosso texto. Vamos ler comigo, então. Incredibly, the microwave oven was created during the Second World War with the intention not to heat food, but to detect enemy's aircrafts. As its name says, this oven emits radiation in the form of microwaves. These generated electromagnetic microwaves, the magnetrons, were emitted back by the enemy aircraft. Thus, its echo indicated exactly the approach, location, object, direction, and other details about the enemy's means of locomotion. Então, mais ou menos, do que o texto fala? Ele fala assim, ó, que, incrivelmente, o forno microondas, ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial com a intenção de não aquecer comida, mas para detectar aeronaves inimigas. Como o próprio nome diz, este forno emite radiação em forma de microondas. Essas microondas eletromagnéticas, chamadas de magnetrons, elas eram geradas e, assim que elas eram emitidas, a aeronave enviava de volta. Dessa forma, as pessoas, então, conseguiam saber exatamente a aproximação da aeronave, a localização, que tipo de objeto que era, consequentemente, que tipo de aeronave que era, a direção, entre outros detalhes. Bem interessante, né? Então, através do microondas, dessas microondas, para detectar aeronaves inimigas, eles acabaram, então, chegando ao que a gente conhece como microondas hoje em dia. Tá bom? Então, agora nós vamos ter alguns exercícios para que vocês possam praticar a interpretação desse texto. Bora lá, então. A primeira parte está aqui, ó. Number one. When was the microwave oven created? Quando que o microondas foi criado? Number two. Which was the real intention? E qual que foi a real intenção? Vamos lá. E qual que foi a real intenção? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então as nossas respostas aqui do nosso primeiro exercício. A primeira pergunta era quando que foi criado o micro-ondas, né? During the Second World War, durante a Segunda Guerra Mundial. E a número dois, qual que era a real intenção? To detect enemy's aircrafts. A real intenção não era para aquecer alimentos, mas sim detectar aeronaves inimigas. Beleza? Então agora vamos para a segunda parte do nosso texto. Então número um e número dois sobre a segunda parte. What are the magnetrons? O que são esses magnetrons? Number two. Thus, que apareceu na linha ali do texto, é o mesmo que although or consequently. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer. Vamos lá. Tchau. 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 Então as nossas respostas aqui, vamos ver. O que que são os magnetrons? Degenerated electromagnetic microwaves. Então quando a gente fala das micro-ondas eletromagnéticas, essas micro-ondas, elas são chamadas de magnetrons, ok? E na número dois eu tinha perguntado o significado do thus, é o mesmo que consequently, consequentemente. Então temos duas palavras aqui, muito comuns desaparecer em textos com o mesmo significado, ok? Beleza, pessoal. Lembra lá da voz passiva que a gente tinha conversado na aula anterior? Então a gente vai dar uma retomada aqui nessa aula para a gente praticar um pouco mais. Então assim, deixa eu tentar retomar com vocês aqui mais ou menos o que a gente comentou na aula de antes, na aula anterior. Quando a gente fala de voz ativa e voz passiva, lembra, a voz ativa o foco está em quem faz a ação e na voz passiva o foco é na ação. Ou seja, na voz passiva quem fez a ação ou não é importante de ser mencionado, seja lá qual for a razão, ou você simplesmente prefere não mencionar, ou não se sabe quem fez, tá ok? Então é nesse tipo de contexto que a gente usa a voz passiva. E daí a gente conversou um pouco justamente sobre a estrutura. Então veja comigo aqui, eu peguei também dois exemplos que eu tirei do texto. O primeiro exemplo diz assim, olha, The microwave oven was created during the Second World War. Aqui está falando que o forno micro-ondas foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então aqui, reparem que inclusive nessa frase nem coloquei por quem. Talvez a intenção aqui é focar em quando, na ação propriamente dita, mas não quem fez. Por isso que a voz passiva é melhor. E lembrando que sempre quando você passa uma frase da ativa para a passiva, você tem uma locução verbal. Ou seja, você sempre precisa de um verbo to be e o verbo principal da frase na terceira coluna, no particípio passado. O verbo to be, ele precisa sempre seguir o mesmo tempo verbal da frase ativa. Se a frase ativa estava no passado, até porque a gente está falando de uma criação da Segunda Guerra Mundial, então é passado. Então é o verbo to be no passado. Tá bom? Create, created, created. É o verbo na terceira coluna. Olha aqui a frase de baixo, olha. Aqui ele fala que os magnatrons, eles eram emitidos de volta pela aeronave inimiga. Nessa frase aqui, eu optei por falar quem que fez a ação de emitir as ondas de volta. Quem que emitiu? A aeronave. Então você sempre coloca quem fez a ação no final da frase, né? Junto com a partícula by, beleza? By the enemy aircraft. Então aqui embaixo é justamente aquilo que eu falei, né? Que a voz passiva usada para focar na ação, quem fez a ação é desconhecido ou simplesmente não é mencionado, beleza? Então, ó, mais exemplos, ó. Ah, querem saber quem foi que inventou o micro-ondas? Tô falando aqui agora, ó. Percy Spencer invented the microwave oven. Essa frase aqui, ela tá na voz ativa. Lembra da aula anterior que eu falei pra vocês que a gente tem um sujeito, a gente tem o verbo e a gente tem o seu objeto. O objeto da frase vira sujeito na voz passiva. O verbo vai pra terceira coluna. No caso, por ser um verbo regular, não muda, né? E o verbo to be, sempre no mesmo tempo verbal da voz ativa, no caso passado, passado. E eu coloquei aqui, ó, by Percy Spencer lá no final. Então, ó, the microwave oven was invented by Percy Spencer. Que o forno micro-ondas foi inventado pelo Percy Spencer. Ah, debaixo aqui, ó. Everybody uses the internet. Todo mundo usa a internet. A internet é usada por todo mundo. Então, repare. O objeto da frase vira sujeito. The internet. O verbo uses, ele tá no presente. Por isso que o verbo to be tem que estar no presente. Particípio do verbo use. Use, used, used. Tá aqui, ó. Used. Por quem? Por todo mundo. By everybody. Agora é com vocês. Eu vou passar um exercício pra vocês poderem fazer. Então, olha só. Eu tenho três frases, nas quais eu quero que você mude essas três frases para a voz passiva. Pensando. A dica é, quer saber? Pega o verbo. Achou o verbo da frase? E, consequentemente, você acha o objeto e faz as inversões. Fazer a inversão não é o problema. O problema, que eu vejo muitos dos meus alunos errando, é na hora, principalmente, do verbo to be. Tá? Bora lá? Vou dar um tempinho pra vocês. Tchau. 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 Eu vou analisar com bastante calma com vocês essas três frases aqui. Então, olha só. A letra diz assim, Kelly will use the telephone. Kelly usará o telefone. Eu disse pra vocês, ele é tal verbo. O verbo da frase é o verbo use. Aí você pensa, opa, se você usa, você usa alguma coisa. Então, qual é o objeto da frase? O que está sendo usado aqui? O telefone. Então, the telephone, que é o objeto, joga pro começo porque ele vira sujeito. Tá? Agora vamos pensar no verbo. O verbo use, ele está em qual tempo verbal? Ele está no futuro, porque eu tenho will. Então, o verbo to be, pro futuro. Tá certo? Verbo principal, na terceira coluna. Como o verbo use, ele é um verbo regular, então é só pôr o de. Use, used, used. Ok? E daí, se você quiser informar quem que fez a ação, joga lá no final com a preposição by. Então, ficou assim. The telephone will be used by Kelly. Repara que a gente fez as inversões. Verbo to be, no futuro. Verbo principal, na terceira coluna. E aqui eu disse quem foi que fez, seguido da partícula by, o nosso agente da passiva. Be. He sent lots of emails. Ele enviou muitos emails. O verbo é o verbo enviar, que está no passado. Se você envia, envia alguma coisa. Enviou o quê? Muitos emails. Então, lots of emails, joga pra frente. Ele vira sujeito. Verbo principal, sent. Como o verbo está no passado, verbo to be no passado. Então, veja como ficou. Lots of emails were sent by him. Aqui, o meu verbo está no passado, no plural, né? Porque em emails, o sujeito está no plural. O verbo enviar, send, sent, sent. Beleza? Por ele, by him. Não pode ser he, tem que ser o pronome objeto. Tá ok? And letter C. Paul connects all the computers. Que o Paul, ele conecta todos os computadores. Conecta o quê? Todos os computadores. Vira sujeito. Certo? Verbo connect. Ele está no presente. Verbo to be, no presente. O verbo connect, ele é um verbo regular. Então, é só por o ed. Então, ficou assim, olha. All the computers are connected by Paul. Verbo to be no presente. Plural, não pode ser is, porque está no plural. Terceira coluna do verbo, connected. Por quem? By Paul. Ok? Deu pra praticar? Então, vamos lá. Vamos pro nosso quiz. Praticar mais um pouco. Esse quiz aqui vocês vão fazer sozinhos. Então, olha só. Choose the correct passive voice. Então, eu tenho aqui duas frases na ativa. Na voz ativa. The kids can use the internet very well. E a de baixo. I heat up my dinner in my microwave oven. Tenho duas alternativas. É pra você marcar a alternativa correta da voz passiva ali. Beleza? Bora lá. Daí a gente já fala. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Vamos checar então aqui o nosso quiz. Então, o número um diz assim, olha. The kids can use the internet very well. Então, usar. Usar o quê? A internet. Então, a internet joga para frente. Beleza. Tanto a A quanto a B fez isso. O problema está no nosso verbo, né, gente? A resposta certa da número um é a letra A, justamente porque na letra B, eu coloquei o verbo to be, is. Mas acontece que na voz ativa aqui, apareceu o modal can. Então, você repete ele. Beleza? Então, olha. A internet pode ser usada pelas crianças muito bem. The internet can be used by the kids very well. Ok? E a número dois, vamos ver aqui qual é a correta. I heat up my dinner. Eu aqueço. Aqueço o quê? O meu jantar. Então, o objeto vira sujeito da frase. A resposta certa vai ser a letra B, justamente porque heat up, o verbo está no presente. Então, o verbo to be tem que estar no presente. Se você olhar a letra A, o verbo to be está no passado. Então, não está batendo uma coisa com a outra. Por isso que a resposta certa aqui seria a letra B. O meu jantar é aquecido no micro-ondas. Ok? Beleza, gente? Então, olha só. Eu entendo perfeitamente que é um assunto complicadinho. Ele é um assunto um pouco pesado. Talvez a facilidade que eu diria, porque ele é muito parecido com o português, literalmente falando. Mas, então, assim. Fala com o teu professor. Ele vai passar mais atividades para você. Você pode praticar com ele, eu tenho certeza. Tire todas as suas dúvidas. Não deixe de conversar com ele lá no mural. Encerrando a nossa aula, falamos sobre algumas invenções. Focamos principalmente na história lá do micro-ondas. E a gente, mais uma vez, trabalhou a voz passiva. Ok? Então, repetindo. Acessem a plataforma. Tirem as suas dúvidas. Assistam a aula de novo. Usem esse material que vai estar disponível para vocês. Tá bom? And see you next class. Bye, bye. Tirem as suas dúvidas.